Faltam apenas três meses para o encerramento do ano da misericórdia e hoje durante a catequese o Papa Francisco convidou os cristãos para aproveitarem esse tempo de graça. Ao explicar o trecho bíblico da ressurreição de um jovem, filho de uma viúva de Nain, Francisco deixou claro um detalhe. O ponto central dessa história não é o milagre. Deus quer dar a nós além disso. Deus quer estar próximo de nós. Deus quer fazer parte da nossa vida. E como a gente viu no encontro de Jesus com essa mulher viúva, com o seu único filho, Jesus quer enxugar as suas lágrimas. Assim o Papa falou da oportunidade que os cristãos têm neste ano de atravessar a Porta Santa. Quando Jesus viu aquela mulher em lágrimas, ele entrou em seu coração. Ao passar pela Porta Santa, cada um leva sua própria vida, com suas alegrias e sofrimentos, projetos e falências, dúvidas e temores para apresentá-los à misericórdia divina. No final da catequese, o Papa Francisco destacou que o caminho de misericórdia passa do coração para as mãos, ou seja, Jesus nos cura, nos quer de pé e esse processo transborda nas obras de misericórdia. No coração recebemos a misericórdia de Jesus que nos dá o perdão, nos dá vida nova e nos contagia com sua compaixão. E do coração perdoado e com a compaixão de Jesus, parte um caminho para as mãos, ou seja, através das obras de misericórdia. E faltam três meses para o encerramento do ano santo. Aos fiéis de todo mundo, o convite é para aproveitar deste tempo de graça. Vá, não perca a oportunidade. A porta da misericórdia está aberta para você. Obrigado. Obrigado.